O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. O Senhor esteja convosco. Escondido, de modo que não podiam entender e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos terminando a leitura do livro do Eclesiastes. Estamos agora no capítulo 11 e hoje o elogio, hoje é feito um elogio à juventude. E, segundo a mentalidade da época, não poderia ser diferente. Se vocês pegarem o capítulo 9, no início, os primeiros versículos do capítulo 9 do livro do Eclesiastes, ele apresenta, ele faz um resumo daquela mentalidade que está por trás, daquela ausente esperança na ressurreição. Porque, como eu falei a vocês, já no início da meditação do livro do Eclesiastes nesta semana, a mentalidade que está por trás é, o justo e o injusto têm a mesma sorte. E, enquanto eles esperavam que o justo fosse abençoado nesta vida e o injusto castigado, ele percebe que o justo, às vezes, morre cedo e não tem vida próspera, e o injusto é saudável e tem vida longa. Então, parecia que não estava havendo justiça. Então, aqui no capítulo 9, nós podemos ler, versículo 2. Um mesmo destino para todos. Há uma sorte idêntica para o justo e para o ímpio, para aquele que é bom e para aquele que é impuro, para aquele que oferece sacrifícios, como para aquele que se abstém deles. O homem bom é tratado como o pecador e o perjuro da mesma maneira que aquele que respeita o seu juramento. Entre tudo o que se faz debaixo do sol, é uma desgraça existir porque para todos há um mesmo destino. Então, é essa a mentalidade que está por trás. Ora, se é esta a mentalidade, não é de se admirar a leitura de hoje. Isto é, o rei Salomão, então, na sua velhice, ele está dizendo que ele trocaria os seus 80 anos com sabedoria pelos 30 com vitalidade. Por quê? Porque no final das contas, todo mundo vai morrer e vai ter mais ou menos o mesmo destino. É essa. Ora, se não existe céu, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se não existe céu, se só existe esta vida, dela tiremos o máximo de alegria que pudermos, porque é só isso que se tem. E se desta vida devemos, segundo esta lógica, tirar o máximo de alegria, qual o período mais propício para isso? A juventude. Porque quando se começa a envelhecer, qual é a alegria dos sentidos? É ver. Mas os olhos já perdem a sua vitalidade. É catarata, é miopia, você já não vê as coisas muito bem, porque a vista está cansada. Se a alegria consiste em comamos e bebamos, o velho, as suas papilas gustativas já envelheceram. O ácido clorídrico para digerir a comida já está escasso, de modo que nem gosto ele sente como outrora. E quando come o que outrora comera, pesa-lhe no estômago. Já não é como antigamente. A alegria, para quem tem apenas este mundo, a alegria está em passear, em fazer coisas, mas os membros já estão cansados. As pernas, quando muito caminha, dói, e os braços tremem, que já não tem mais a força de antigamente. É isso aqui, que de uma maneira poética, o rei Salomão, ele vai dizer, por isso que ele diz, jovem, alegra-te, procure viver com responsabilidade, mas aproveite a sua juventude, porque, tira, lembra-te do teu criador, nos dias da juventude, antes que venham os dias da desgraça, que são os dias da velhice, ele vai dizer, pois, a adolescência e a juventude, elas passam, antes que chegam os dias da desgraça, antes que chegue o dia, os anos, nos quais dirás, não sinto mais prazer neles, se obscureceram o sol, a lua, a luz e as estrelas, quando os guardas da casa, os braços, quando os guardas da casa, começarem a tremer, e os homens robustos, se curvarem, quando as poucas mulheres, não tiverem mais força de moer, porque não tem mais força, pra isso, e ficarem turvas, as suas vistas, e ficarem turvas, as vistas, daquelas, que olham pela janela, nem mais alegria, de olhar, a passagem do dia, terão, porque suas vistas, ficarão turvas, e se fecharem, as portas, que dão para a rua, quando enfraquecer, o ruído do moinho, e os homens, se levantarem, ao canto dos pássaros, nem mais sono, eles têm, e silenciarem, as vozes das canções, as canções, são próprias, das pessoas jovens, claro que uma pessoa idosa, pode cantar, mas o cantar, não é próprio da velhice, é próprio da juventude, porque, não só as cordas vocais, estão jovens, o suficiente, para sustentar as notas, como o motivo, para cantar, alegria, o ânimo, as impulsiona, para isso, e aí, ele vai, traçando, esta apreciação, tão realista, quanto deprimente, se só esse mundo existe, meus irmãos, se só esse mundo existe, não é verdade, que a velhice, é a melhor idade, quem foi que disse, se só essa vida existe, é a pior idade, as dores, a doença, a falta de ânimo, como assim, melhor idade, isso aqui, é um eufemismo, ou é uma, uma maneira, é, que nós, nos utilizamos, para não ver, a realidade, mas, qual é a alegria, para nós, esta vida, é passageira, existe, uma outra, uma outra, preparada, para nós, de modo que, mesmo que envelheçam, os nossos ânimos, mesmo que passem, as nossas forças, mesmo que esta vida, nós, apercamos, pouco a pouco, nós sabemos, que uma outra, infinitamente melhor, e duradoura, nos está reservada, e exatamente, este, esta realidade, que justifica, que nos mostra, o porquê, dos mártires, cristãos, que entregam, a sua própria vida, pelo seu Deus, hoje, celebramos, São Cosme, e Damião, que são santos católicos, que é o Ubanda, o Candomblé, por causa, de, situações, históricas, e do, sincretismo, se utilizam, dos nomes, destes santos, para caracterizar, as suas entidades, infantis, mas, não tem nada, a ver uma coisa, com outra, São Cosme, e Damião, são santos, do terceiro século, que vocês ouvirão, hoje será rezada, a primeira oração, eucarística, estão no cano, romano, e não eram crianças, eram adultos, eram médicos, então, não, não tem nada a ver, e eram gêmeos, nós não sabemos, eram irmãos, se eram gêmeos, nós não sabemos, mas eram irmãos, eram médicos, e eles criam, em Jesus, consequentemente, eles criam, na vida eterna, eles sabiam, que existiam o céu, e naquele ambiente, de perseguição, aos cristãos, que estamos aqui, num período, São Cosme e Damião, viveram o período, de uma grande perseguição, motivada por Diocleciano, um dos piores, imperadores, romanos, na perseguição, aos cristãos, pois bem, Diocleciano, perseguia, os cristãos, e São Cosme, e Damião, queriam, não apenas, exercer, a medicina, mas eles, queriam fazer, da sua profissão, um apostolado, ora, meus santos, se o que importa, é ter uma vida boa, o que é que nós, aconselharíamos, a São Cosme, e Damião, sejam discretos, exerçam, a sua profissão, tenham, uma vida tranquila, porque, é esta vida, que importa, mas, São Cosme e Damião, sabiam muito bem, que não é esta vida, que importa, e, meus irmãos, eu, digo isso, frequentemente, digo isso, a vocês, e digo a mim, e digo, que isso, frequentemente, precisamos repetir, nós precisamos, nos evangelizar, porque existe, um pagão, uma pagã, um incrél, uma incrédula, um incrédulo, em nós, que constantemente, tende, a desdizer, ou, a, se esquecer, culposamente, se esquecer, desta verdade, existe, uma vida, pela qual, vale a pena, tudo sacrificar, é esta, que verdadeiramente, importa, que vale, ao homem, ganhar tudo, e perder, o que importa, e perder o céu, e perder a sua alma, mas, como nós, somos dados, a esquecer, nós precisamos, constantemente, repetir, já que a repetição, é a mãe da sabedoria, e repetimos, uma vez, repetimos, duas vezes, repetimos, três vezes, e quem sabe, um dia, com a graça de Deus, nós iremos, crer profundamente, e as nossas ações, corresponderão, com total, e completa, coerência, a esta fé, isto, existe, uma outra vida, pela qual, eu quero batalhar, pois bem, então, São Cosme e Damião, ao contrário, desta, ideia, que subjaz, na primeira leitura, de hoje, São Cosme e Damião, criam, numa outra vida, na vida do céu, na vida que vale a pena, então, eles exerciam, a sua profissão, mas, eles, não queriam, apenas, curar o corpo, mas, eles queriam, curar, a alma, que eles, sabiam, que, somente isso, somente, curar os corpos, somente, exercer, aquela profissão, não, os santificaria, em nada, e, para que, o seu apostolado, nunca, fosse posto, em dúvida, porque, existiam, muitos, muitos, charlatães, muitos, médicos, enganadores, na época, eles, se recusavam, até, a receber, dinheiro, pela sua profissão, de modo, que, eles, tinham, um apelido, eles, eram chamados, de, anágeros, isto é, inimigos, do dinheiro, por quê? Porque, eles, exerciam a profissão, e não cobravam nada, e, o interessante, é que, as pessoas, por ele, tratadas, não só, adquiriam, mais, facilmente, a saúde, do corpo, mas, como, tinham, um ânimo, diferente, por quê? Porque, elas se encontravam, com a realidade, sobrenatural, elas tinham, agora, uma perspectiva, sobrenatural, não apenas, neste mundo, porque, eles, as ganham, ele ganhava, aqueles, eles, ganhavam, aquelas pessoas, para Cristo, e, é claro, meus santos, que eles começaram, que eles foram descobertos, os, outros, invejosos, porque, perdiam, clientes, para eles, que ora, eles, eram tidos, como mais, excelentes, como mais, competentes, na profissão, eles, não cobravam, e, as pessoas, ainda, obtinham, além, da saúde, do corpo, a alegria, da alma, mas, tinha uma característica, aquelas pessoas, que com eles, se encontravam, não apenas, adquiriam, saúde do corpo, e uma alegria, da alma, mas, elas, deixavam, de seguir, os deuses, pagãos, e, não mais, cultuavam, o imperador, como Deus, então, este, foi o gancho, que os inimigos, de São Cosme e Damião, encontraram, para, denunciá-los, porquê? Porque, estavam perdendo, a sua, clientela, São Cosme e Damião, foram presos, e, o interessante, é que, não apenas, São Cosme e Damião, mas, os cristãos, na época, que eram presos, eles, não eram presos, e, imediatamente, mortos, eles, eram presos, e, eles, eram, levados, eles, eram, convidados, a, renunciar a fé, eles, eram, dissuadidos, a, abandonar, a fé, cristã, eles, eram, persuadidos, a, buscar o mundo, e os seus prazeres, e, os cristãos, preferiam, na sua grande maioria, preferiam a morte, com Cristo, a vida, sem Cristo, eles, preferiam, perder a saúde, porque, afinal de contas, eles, eles iriam morrer, eles, preferiam, perder a saúde, eles, eles, preferiam, perder os bens, eles, preferiam, perder, o sossego, mas, ganhar o céu, a ter, tudo isso, saúde, prosperidade, sossego, riqueza, mas, perder aquilo, que, verdadeiramente, importava, isso, era um escândalo, para o mundo pagão, porque, porque é que as pessoas, buscavam a divindade, na época, as pessoas, buscavam, porque é que os pagãos, buscavam as suas divindades, porque é que os pagãos, cultuavam as suas divindades, cultuavam as suas divindades, para ter prosperidade, cultuavam as suas divindades, para ter saúde, cultuavam as suas divindades, para ter uma vida boa cultuavam as suas divindades para ter uma vida sossegada era este o motivo do culto pagão do culto aos ídolos mas não é este o motivo do culto cristão a Deus nós cultuamos Deus nós adoramos Deus porque nós queremos glorificá-lo e sabemos que a alegria dele é que estejamos com ele eternamente no céu e é por isso então que São Cosme e Damião estavam dispostos a perder prosperidade saúde e vida boa mas não perder aquilo que verdadeiramente importava meus irmãos se você for sincero se você conseguir parar um pouquinho e refletir com profundidade nessas palavras você verá que existe muito de pagão no seu coração que existe muito dessa mentalidade no seu coração tanto da mentalidade pagã como da mentalidade apresentada na primeira leitura de hoje de que a alegria consiste mesmo na juventude a alegria consiste mesmo em poder aproveitar as coisas quantas pessoas quantas pessoas deprimem e se entristecem com o passar dos anos porque se a vida consiste apenas nisso é deprimente envelhecer você perde a sua autonomia você quase que já não manda mais em si você não tem mais a agilidade de ir e vir como outrora então se a vida é só isso é deprimente envelhecer se a vida é só isso nós iremos então o que? procurar por todos os meios alcançar o máximo de satisfações aqui neste mundo e até se religião tivermos será uma religião materialista isto é uma religião que visa tornar a minha vida aqui melhor quando meus irmãos esta não é a fé cristã os pagãos eles não morriam pelas suas divindades eles não se sacrificavam pelas suas divindades muito pelo contrário eles buscavam as suas divindades para que elas as divindades os livrassem dos sacrifícios e do pesar quando eles viram então os cristãos morrendo pelo seu Deus e se sacrificando por ele aquilo era um escândalo meus irmãos quando eu vejo que nós cristãos não mais escandalizamos o mundo nós vemos que tem algo de errado nisso quando a nossa vida não é um escândalo para o mundo é porque a nossa vida se tornou mundana demais nós nos tornamos tão parecidos com o mundo que o mundo já não vê mais já não mais se escandaliza com o viver de um cristão pois bem voltemos então estavam ali São Cosme e Damião entregues à morte não abjuraram a sua fé não negaram a sua fé então foram levados à morte apedradas apedradas depois de apedrejados eles não morreram então foram tentaram então aflechadas e mesmo assim eles continuaram vivos vocês sabem que a morte é apedradas ou que as pedras não podiam ser muito grandes para que não matassem logo de imediato porque tinha que dar sofrimento e não podiam ser muito pequenas que não causassem dano então como as pedras eram medianas não conseguiram matá-los de imediato mas o imperador não queria que eles fossem decapitados porque a morte por decapitação era a morte dada aos cidadãos romanos então não morreram apedradas tentaram as flechadas não conseguiram matá-los a flechadas então a contra gosto o imperador permitiu que eles fossem decapitados e hoje meus santos nós 17 séculos depois nós olhamos para trás e vemos que aquela vida e aquela morte foram verdadeiramente felizes peçamos meus santos peçamos hoje por intercessão de nossa senhora hoje é sábado peçamos hoje por intercessão de São Cosme e Damião no seu dia peçamos essa sabedoria seja sincero abra seu coração diante de Deus e diga Senhor eu careço dessa sabedoria eu careço eu sou carente desta verdadeira fé porque eu a proclamo com os lábios mas vez ou outra eu dela me esqueço na vida peça nosso Senhor peça a fé meu Deus eu creio mas aumentai a minha fé me dá uma fé semelhante que eu tenho certeza meus santos que se isso fizermos nós iremos celebrar dignamente o dia destes santos mártires porque celebrar um santo um mártir não é apenas recordar a sua existência e os seus feitos mas é procurar fortificados pela graça de Deus imitar a sua fé e as suas virtudes louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para para o Senhor e as suas virtudes 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 A CIDADE NO BRASIL